a família balda news muito bom dia o gente amiga gente querida bom dia Araraquara caminhando aí para mais um final de semana mais uma semana vamos completando graças a Deus bom dia balda capitão bom dia assessor meu querido fala meu querido vou lançar essa processora agora também um bom dia aí para o Zeca para Dona Candinha e todo mundo é pessoal terminando a primeira rodada da Libertadores olha que rodada ruim para o futebol brasileiro em uma vitória gente dos sete participantes só o Atlético venceu o Galo goleou Caracas ontem por 4 a 1 na Venezuela claro é o adversário muito fraco mas o Atlético não tem nada com isso se tá na Libertadores o Atlético tem que ir lá jogar dois gols do Paulinho um gol do zagueiro Bruno Fux um gol do Guilherme Arana 4 a 1 para o Galo estreia do Atlético com vitória a única única o Grêmio tinha perdido na terça-feira o Flamengo só empatou aí na quarta-feira também outra derrota Botafogo em casa aí empates que a gente pode considerar bons resultados não ótimos né do Palmeiras na Argentina contra o São Lourenço do 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 Fluminense em Lima no Peru contra o Alianza Lima e ontem além é claro dessa goleada do Galo mais uma negócio Tricolor o São Paulo voltando a Libertadores depois de muito tempo perdeu para o Tadieres da Argentina 2 a 1 eu não sei se vocês viram o jogo mas o São Paulo foi azarado viu sorte e azar faz parte do jogo né balda mas o São Paulo perdeu três jogadores machucados no primeiro tempo o Rafinha depois o Lucas lesão muscular de novo lembra já teve um ano passado até naquele jogo que o Palmeiras faz goleou cinco a zero ficou um mês quase dois meses parado e no finalzinho Wellington Rato o que aconteceu é pelo regulamento o técnico pode parar o jogo três vezes para trocar seja contusão ou não como o Carpini o Tiago Carpini já tinha parado o jogo duas vezes para substituir o Rafinha e o Lucas ele levou o jogo até o finalzinho com oito de acréscimos com um a menos para não queimar essa terceira mexida e guardar para o segundo tempo e não é que o Tadieres com uma mais fez um gol um a zero aí bagunçou São Paulo porque o time fez o gol lá tomou o gol já nos acréscimos foi para o intervalo com um a zero quando voltou logo tomou dois a zero aí desmontou e depois o Luciano descontou aí péssimo resultado pressão que aumenta para cima do técnico Tiago Carpini no tricolor que volta a Libertadores com essa derrota e para completar né Paulistão nós vamos conhecer nesse final de semana o campeão de dois mil e vinte e quatro e os dois que vão subir né amanhã tem velho Juventus a tarde três e meia lá na no estádio Benitão em Rio Claro o velho a um empate de voltar para a primeira divisão depois de quarenta e seis anos é brincadeira amanhã velho e Juventus lá em Rio Claro e no domingo de manhã onze da manhã na 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 Urico Mursa na bachada Santista no estado da Briosa a portuguesa Santista recebe o Noroeste primeiro jogo foi empate em Bauru a Briosa de Santos também uma vitória para conseguir de novo voltar para a primeira divisão e para completar Palmeiras e Santos Alianos Parque domingo seis da tarde mais de trinta mil ingressos já vendidos vai passar de quarenta mil com certeza Palmeiras precisando ganhar por dois gols de diferença para ser campeão ou mais um gol de diferença leva para os pênaltis claro empate dá o título ao Santos e outra vitória do Santos também evidentemente vamos aguardar tá bom minha gente vou ficando por aqui grande final de semana para todo mundo bom descanso família balda News descanse galera de Araraquara bom descanso e até segunda-feira se Deus quiser valeu capitão tamo junto